Bonificadora cancele presente nas horas mais gostosas do seu dia, inclusive nas férias. Fazer um convite especial, porque o café colonial, né Rodrigo? Continua com tudo. É verdade, a gente tinha parado de fazer o café, voltou e voltou com toda a força. Especial ele no sábado de manhã, que tem uma variedade bem grande no buffet. Tem panqueca de carne, tem linguiça, tem omelete, tem ovos mexidos, tem uma variedade bem legal. E também toda tarde tem uma variedade menor, porque ele está incluso com a sopa, né? Mas o sábado de manhã realmente está imperdível. O sábado de manhã é aquele dia de tomar um cafezão com a família, vem para a panificadora cancele. Então para quem gosta daquele café estilo americano, é aqui que encontra, né? Vem aqui, é uma variedade bem legal, vem com a família. Sábado normalmente dá para tomar um café mais tranquilo, mais demorado, né? Começa às 8 horas, vai até às 11h30, daí já entra o almoço em seguida. Então dá um tempinho para vir comer um sanduíche, uma salada de fruta, tem uma variedade bem legal. É isso que eu ia te perguntar, então a partir das 8h30 o café já está servido? Às 8h, 8h30 já está prontinho aí para o pessoal vir tomar café. Legal, e aí pode se estender aí, como você falou, sábado é um dia mais tranquilo. Então pode se estender, vira um pouquinho mais tarde até às 11h, 11h30 o café ainda está aqui servido, né? E aí durante a semana, a partir de que horário no período da tarde? A partir das 12h30 até às 10h da noite tem o café junto com o buffet de sopa, né? Então dá para vir fazer uma mistura aí, além dos outros produtos, da focácia, dos lanches, de toda a variedade que a gente tem no balcão para a disposição aí. E aqui no buffet por quilo, né? Buffet por quilo, então a pessoa paga realmente o que come, né? Então fica um preço bem legal, um preço justo. E falando já, né, por quilo aproveitando o gancho, para falar também dos bolos, que também estão fazendo sucesso, que tem a variedade diariamente, tanto os salgados quanto os bolos, que aí você pode cortar o tamanho que quiser, né? Sim, a nossa mesa voltou às duas grandes mesas aí com uma variedade legal de produto. As tortas, as tortas de banana, a torta de requeijão com um sucesso, 4 leites com morango, 2 amores, abacaxi com coco, os salgados. Não, se for falar todos os produtos, não dá tempo. Então tem que vir realmente conferir, que todo dia tem produto fresquinho. Então, gente, vocês viram aí, tem muita coisa boa aqui na panificadora Cancelia. Eu sou suspeita a falar, né, Rodrigo? Porque eu todo dia estou aqui, sempre experimentando, ou seja, de manhã, de tarde, no almoço, né, tudo de bom. Então fica o nosso convite para você vir conferir todas essas delícias de partinho na panificadora Cancelia, presente nas horas mais gostosas do seu dia. E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri